Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Eu não posso nem ser randola. Eu não posso nem ser randola. Caralho. Eu é o meu. Ah droga. O cara sabe que Liu Kond tá aqui e ele faz isso. Se correr vai tomar. Se correr vai tomar. Você é louco. Gente eu nunca vi tanto randola realmente. Toma uma água aqui né. Tudo culpa dele, você viu né. Ah droga. O oficial mula vai querer abordar a cidade toda caralho. Já mandou uns 30 caras encostar aqui velho. Vi gente que tava do outro lado da rua mandaram encostar. Cheio de coisa pra fazer aí velho. Vambora aí caralho. Posso ir? Nada senhor. Acabei de chegar. Acabei de chegar. Obrigado China. Tamo junto. Valeu. Acabei de chegar. Sem conversa. Sem conversa. Só fica quieta aí tudo bem. De graça é um foda. Meu Deus. Acabei de chegar ali atrás que não tinha nada a ver. Tô não belota. Meu menino. Mão pra cima. Você vai me dar uma trauma? Você vai ter que passar meu psicólogo apontando isso aí pra mim? Eu também. Eu tenho trauma mano. Rapaziada. O jogo rápido plano. No 3 cada um corre pra um lado. 1, 2, 3. Corre. Corre. Não. Vem Levi. Vem Levi. O carro aqui. Por que que os caras seguem eu velho? Ai. Ai. Vai correr desgraçado. Vai correr. Vai correr. Vai correr desgraçado. Vai correr. Já vai que eu sou desgraçado aí. Porra. Tá fudido agora. Mandou correr. Fica aí também caba safado. Ladrão safado. Fica aí também caba safado. O ladrão safado. O recruta. Deixa eu te falar. Me solta aqui velho. Fica de boa. Tu vai ficar aí. Você já vai. Pode encostar aí. Pode encostar aí ó. Vamos lá mano. Vai correr por quê? Só que vai correr por quê? Tá devendo? Belo plano irmão. Belo plano. Tá devendo cara? É mano. Errado o plano aí rapaziada. Por que correu? Ah nós tão cheio de coisa pra fazer. Vocês ficam travando a gente aí velho. Tem que trabalhar irmão. Tá achando que tá de graça. Os caras se matam. É os caras se matam e nós que se fode velho. Rolou briga de Tik Tok ali. Em vez de vocês chegarem perguntando o que aconteceu. Vocês colocaram 40 caras na parede. Aí é foda por. Mano e pra que correu? Porque nós tem compromisso oficial. Você tá achando que nós é que pinga salário na conta? Nós tem que correr atrás do serviço. Irmão. Deixa nós trabalhar meu amigo. Vai ser liberado no final. Deixa nós trabalhar também então pô. Porque nós quer trabalhar. Tá devendo? Tá devendo? Vai ser preso agora. Devendo é o governo primado. Tem que ir andar pra tocar. Ô você não tem um real pra me dar não mano? Sim. Claro que tá devendo. Tá achando que eu tô esbanjando dinheiro na praça? Pô eu tô na praça mano. Pô eu tô na praça. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Pode soltar aí os mesmos. E trazer as viaturas lá lecas. Pode trazer as viaturas pra você ir caminhar pra DP aos quatro. Ah não. Que sacanagem. Que sacanagem. Que sacanagem. Que sacanagem. Que sacanagem. Pra quem correram meus amigos. Vocês quatro correram. Tô de brincadeira né policial. Você tá de brincadeira né. Tenho medo do chabões. Tenho medo do escuro. O natalho. O chabões tá sua polícia. Vocês vão pra DP. Vocês vão ser caminhados. Desobediência. Vão ser presos os quatro por desobediência. No quatro. Dos quarenta os quatro vai preso. Certíssimo. Não. Vocês se correr pra DP. Tá tendo pelo menos um combi. Tem não oficial. Vou pegar a viatura lá. Ô soldado assim. Fica lá. Vai pegar. Você vai pegar. Ah velho. Eu vou preso. Pode trazer a viatura lá galera. Pode trazer a viatura. Falar a verdade. Rapaziada. Ô seu polícia. É tudo que você viu. Não sei falar não. Obrigado. Que vida complicada. Não é necessário. Cadê a Coca Zero? Ih rapaz. Tô me sabotando. Não colocaram a Coca Zero aqui. Você vai também. Posso gravar pelo menos? De longe. De longe. Pode acompanhar aqui ó. Olha isso daqui rapaziada ó. Graças a portas. Graças a portas. Graças a portas. Graças a portas. Vem aqui. Aqui ó. E aí mofi. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. E aí mofi. Mano. Que que você tá vindo segurando. Caralho. Fala abaixo. Fala abaixo o caralho rapaz. O que que você acha desses bandidos aí. Cadê o cinto aí ó. O blip. Esse roleta. E aí. Vem cá. Olha o cara segurando os outros aí rapaz. Solta ele aí. Otário. E aí. Oficial. E aí. E aí. Oficial. E aí. Oficial. Tem gente na praça. Todo mundo. Livre. Oh. Aí não. Só quatro que é preso. Que APs. Quais são ó. Quatro lendários. Vem aqui na praça. Vamo encaminhar os mesmos. Sério? Vocês pegaram a pateada? É. Aí não paga nunca né. É. Vou parcelar uma também ali. Foda-se. Vou sumir. Foi preso por quê? Aqui teve uma briga de Tik Tok. Um desmaiou o outro. O policial chegou. Vamos prender todo esse calo aqui. Parou quarenta garotas na praça. Mandou ficar parado. Quem saiu correndo ele prendeu. Aí é complicado. Pelo amor de Deus. Podia ser só uma abordagem de rotina ali. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E ser liberado. Mas por o correr. Fala-seis. Fala-seis. Vida de atleta não é fácil não doutor. Por correr e se deram mal. Cadê o carro de vocês? Que carro, mano. A gente tá bem na praça, velho. Onde você tá indo, oficial? No máximo. No máximo uma bike arrombada. Ué. Ué. China? Ué. Rapaz. Tira os dois da viatura aí. Fudeu, morremo. Morremo. Não é assim não, oficial. Vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia. Não. Pela aí. Pela aí. Me posta ali, ó. Por gentileza, ali ó. Vamos trocar ideia. Quer vir junto? O que você tem de errado aí? Não, não, não. Que que porra é essa aqui, mano? Ô, rapaziada. Que que é isso, mano? Você é louco. Mano, vou colocar vocês na situação aqui. Ei, China. Essa é a China. Oi, China. Oi, japonês. Oi, China. Que japonês? Eu vou te falar a verdade. Irmão, imagina aí. Seu primário. Seu primeiro réu. Seu primeiro réu. Seu primeiro réu. Porque você tá na praça. Rolou uma briga de tiktoker. Um desmaiou o outro. Aí a gente ficou lá curhando. Chegou do nada um dandy oficial. Mandou todo mundo encostar. A gente ficou encostado lá. Passou um tempinho em nada ainda. A gente falou, ah, mano. Vamos sair metendo o pé. Calaio, não é possível não. Que você não serve nem pra ser bandidão de leite. Vai ser preso por ficar na praça, Calaio. Logina, a gente tá devendo dinheiro, irmão. A gente tá trabalhando aí pra pagar combo. Duro. Aí a gente parou cinco minutos ali. Ajando que a ocorrência ia ser o quê? A briga, né? Quem que... Associnou quem? Tô indo preso porque eu... Porra. Pera aí, minha China. Aí foda, hein, Calaio. Vai ser tomado de boladão, então. Mano. Aquele que... Cês nem sequer foram lá ver o que que aconteceu com realmente a briga. Nossa, tomou de morador demais, hein? Que cara do chão, mano. Quem não deve não colher, cê não acha, não? Mano, não é quem não deve não colher. Aqui na cidade tá todo mundo... Tive uma orientação aqui pra trazer vocês pro Escolinho e fazer uma coisa. E agora? Puta, meto. Já assassina logo, mano. É isso mesmo, velho. Isso mesmo, velho. Isso mesmo, velho. Então tá certo. Então, ó. Os dois tá liberados aí, tá? Se não é pegar vocês de novo aí fazendo alguma gagala por aí. Tá bom? O pessoal tá sendo divertido. Só verbalmente pra eles encontram, tá bom? Perfeito. Como o nome é O6? Você consegue mandar aquele oficial boy cuir a merda? Aí, ó. Você tá querendo ir mesmo, né? Não, não. Você não. Você é de boa, mas o outro. Só passa o recado lá. Não fala quem que foi, não. Como o nome é ele? Não sei também. Calaio aí, foda, pô. Como o nome de vocês dois? Pode me chamar de Enzo aí. Enzo? É. Você é Robert? Exatamente. Enzo e Robert. Isso. Então tá bom, Enzo. Ó, manda o cliente sertanejo aí. Eu sou o Lecru, tá ali, eu tinha honrado. Qualquer coisa, a Polícia Militar Capital tá aí na posição Z. Tem maluco? Prazer aí, China. Tamo junto. É nóis calaio. Tamo junto vocês. Ô, nós tamo gemado, tamo gemado. É, exatamente. Tá não? Tá? Agora eu acho que eu não tô mais não. Tô ainda, tô ainda, tô ainda. Calaio. Tô com um... Tô com um... É, tá. Quer ver? É tique, é tique, o oficial, é tique. Valeu, valeu, hein, ô, senhor China. Tamo junto. Valeu, oficial. É nóis. Ah, mano, tá louco. Rouba a viatura, rouba a viatura e me vem aqui. Rouba, rouba. É sério. Rouba que não dá nada pra confiar. Olo. Aí, ó. É assim que nasce o ódio da polícia. De um... De um cidadão. Agora eu já tô com o ódio da polícia. Nesse roubo de casa aí, eu fiz 800... Moleque, eu já tô... Eu já tô no ódio da polícia. Onde você tá? Tô na praça aqui, velho. É, eu cheguei na praça aí e tava... Atrás da praça aqui, ele tem estacionamento. No vermelho ou no azul? Eu não vou sair! Ixi, é oficial. Vou sair sim, vou sair sim, senhora. Desculpa aí, hein, perdão. Perdão. É no vermelho ou azul? Não, estacionamento atrás da praça, mano. O azul aqui, ó. É o azul, tô chegando aí. Tô na praça de trás. Mano, vou ter que te dar um soco porque eu tô com raiva, mas não é culpa sua, eu juro. Foi mal, velho. Só pra descontar o ódio. Mano, mas tava voltando pro mesmo lugar da onde que aconteceu. Bora. Mano, que roupa é essa? Que cabelo é esse? Roberto Carlos. Ah, tá. Mano, seguinte. Como que tá nossas paradas? Nossos estoques e tudo mais? Mano, estoque eu... Tipo, eu pedi pra rapazada parar de produzir porque não tava tendo lugar pra guardar. Eu comprei um carro pro Tik Tok, um carro pra dama, três carros pra mim e aí não tava dando, pô, pra farmar mais pra comprar carro. Eu falei, mano, tá bom, deixa o que tem aí. Tá, vamos atrás de roubar arma agora. No meu cálculo nós tenho mais de 600 drogas. Fora semente. Falta só vender, né? É, falta só vender. A casa... Você tá com quanto de dinheiro aí? A dinheiro eu tô com uns 10 mil limpo e uns 50 sujo. Não, eu não tô com nem isso, velho. Acho que eu vou ter que começar a tentar fazer uns roubo aí, mano. Só que eu queria passar essa maconha. Você consegue aí segurar? Sim. Beleza, então agora eu tô de boa. Você tem alguma coisa pra vender pra ele aqui? Oxi, só se for testosterona. Relógio... Nem fudendo, tá falando sério? É, aí ali no ombro direito dele você vende. Tá vendo o ombro direito lá? Aí você vende aí os pagos que roubam na casa. Vixe, mano. Acabei de passar um tanto de coisa pra um cara, velho. Fiz ele de otário e agora eu acho que o destino me fez de otário. De graça? Tipo, só tacou no rosto dele? Só entreguei pra ele e falei, segura essa merda aí. Ah. A casa tá muito fácil de roubar, pô. Tipo, antes tava demorando muito pra poder entrar na casa. Agora um minutinho você já entra nela. Coisa boa, mas... Já ficou sabendo de alguém que conseguiu arma? Ah, já tá rolando aí na D-Clap. 70 mil a 5, pô. Nossa, então me deixa numa casa. Aliás, me deixa em algum lugar pra roubar um carro, mano. E bota a galera pra trabalhar, mano. Os caras tão todos randolando lá na praça, velho. Bom, pelo menos na hora que eu tava lá na... Na hora que eu tava na garagem eles tavam roubando, então. Fez o toalete. Aqui, ó. Fala se não é ele. Se não é esse aqui. Qual dos dois? Qual dos dois? Nenhum, né? É... 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 Ah, lá vai, eu não tô sabendo, se você te cobrir... Esse carro aqui é pica, né, não? Qual que é melhor? O amarelo, eu acho que é melhor. Caralho, cê é louco, isso aqui é um Audi R8, véi, não? Boa, parabéns. O alarme dele tá bem... Vou roubar esse aí, mano, acho que esse aqui é melhor. Errei, vou roubar aquele. Ué, mano, que porra é isso? Meus carros não tá abrindo, não, véi. Ô, louco, essa moto nessa velocidade aqui já vi tudo. Às vezes não é nem pela velocidade, você tem que entender isso. Amassou já, já ficou pra trás. Caralho, cê amassou. Mas ele já vai vir aqui agora, dobrando aqui, ó. Dobra, perdeu o visual, vai ter que dobrar. Falou remédio, aqui teve remédio, aqui teve remédio, não valeu não, aqui teve remédio. Essa mula. Mano, o cara que tava acompanhando o outro carro veio atrás de você. Boa. Moleque, eu tô dando fuga com o Roberto Carlos, que rolê ali atrás de você. Amassou já. Nossa, amassou demais, véi. Que isso, moto é muito roubado, véi. Não é força, é jeito, falo tudo. Não é velocidade. 80 por hora também, nós não íamos conseguir dar fuga nunca. Tem uma moto melhorzinha lá não, então é igual? Tem. Mano, o que que eu tô roubando nos carros e não tô conseguindo entrar, hein? Mano, cê tá acertando? Tô. Tem certeza? Absoluta, pô. Ele abriu. Tá escutando sirene? Não. O que que é, Babi? A menina que cê chamou. Ah, então beleza. Então nós tão forte, né? Ela comprou a Bate. Se eu soubesse que a motinha era boa, eu ia comprar também, véi. Mas acho que eu consigo comprar pra eu fazer 30 mil por dia. Tô fazendo quase isso. Mano, então, eu preciso de um... Não? Mano, o cara sabe onde cê tá atrás de cê ainda, cê acredita? A minha pergunta é como que ele sabe. O cara é bom. Demais. Vai ter que fazer aquilo de novo. Esse esqueminha mesmo que cê fez aí é muito forte. Já amassou ele. Vira aqui. Moleque, essa moto parece que nós estamos em câmera lenta. Olha isso. 60 por hora dando fuga. E a polícia tomando a fuga. Ele tá atrás de novo. Ele tá atrás de novo. Olha, meu. Você não tá onde? Você está aí. Olha lá. Ainda tá tirando onda. O cara é ruim pra cacete. Só fez mesmo. Eu vou tacar lá de novo na segunda. Não te quero. Tá. Mano. Roberto fala 60 por hora não dá. Não dá. Não tem que fazer um investimento melhor. Mano. O investimento é melhor. Eu vou... Já sei, mano. Eu vou rápido. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mula, mula. Por isso que eu odeio oficial, velho. Mula. Mula do caralho. Burro, burro, burro. Mano, são três oficiais. Um mais bração que o outro. E o primeiro, pelo menos, só sabe gritar. Amassa ele. Já amassou ele. Aqui você já amassou ele. Beleza. Ok, tá indo. Mano, sabe que quando eu tenho um problema muito grande? Ah. Não conta pra ninguém. Mas estamos ficando sem. Sem gasolina? É. Não, dá aquela de novo lá que você amassa ele, pô. Tem que ser, né? Pega um túnelzinho aí e já era. Esse cara não vai acompanhar nunca. Tem que ir lá de novo. A repetida deu certo, pai. Dá nela de novo. Só tem ele ainda. Ele sabe que ele vai perder a qualquer momento. Tem que ir pra perder. Amassou ele. Amassou ele. Amassou ele. Paralha, ele acompanhou. Isso não tava no plano. O momento é da repetida. Mano, é a repetida. É antes que a gasosa acabe. Mas o que que vai acontecer nessa da repetida? Só mudar a rota, pô. Nessa da repetida... Não, nessa da repetida não vai ficar aqui. Não, vai ficar aqui não. Volta pelo mesmo lugar. Já amassou ele. Mas e se ele ficar aqui dessa vez? Aí você volta de novo, velho. Tá sem pressa? Mas com essa rota aqui não tem pressa, né? Aí, amassado. Ah, mano. Desamassado, desamassado. Volta lá, volta. E é isso? Agora vai embora. Vai embora que ele pode ter mandado alguém cercar. Agora vou trocar a rota. Boa. Mano, tá. Vamos lá. Agora a gente precisa de quê? De arrumar a arma. Arrumar uma arma, né? Porque uma coisa que eu percebi... Só tem dois tipos de maconha na cidade. A maconha do corpo. Que pelo que eu entendi, esse corpo só vende na... Na... Como fala? Detroit. Hum. Procurei saber. Esse corpo só vende Detroit. E... A Papaiama. Que a Papaiama... É nois, pô. Sim. Só tem esses dois tipos. Procurei pra comprar de qualquer outro tipo. Não achei. E... Arma. Se a gente tiver a arma, nós tá forte, né? Mano, só falta arma na real, velho. Então. Nossa, vai embora, mano. Por incrível que pareça, esse cara tá vindo atrás. Tá vindo bem lá atrás. Você vai ter que começar a dobrar. Seja imprevisível. Seja imprevisível. Amassou. 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 Aqui não tem como achar mais, não. Aí, tipo... Só tem a maconha do corvo e a nossa. E a arma, quem tem... Tipo, o cara pode ter a maconha que for, né? Mas o cara tem uma arma. Então. Não tem o que fazer, né? Esse é o problema. E tipo, hoje... Eu só durmo quando eu pegar uma arma, pô. Então fudeu. Nós vamos dormir nunca. Vamos embora atrás de casa, então, mano. Só que eu precisava de... Eu precisava de um veículo também pra nós ir cada um pra um canto, mano. Mano. Eu tenho... Eu tenho diamante, mas não consigo pegar a moto lá, porque me pega. E tem abate também. Ô, Babi. Empresta a sua abate? Não é possível, mano. Você tá onde? Vou te mandar a localização que você traz ela aqui. Pum, 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 pum. Deixa a moto aí, senão vai acabar a gasolina, agora que eu lembrei. É mole? Ela vai trazer abate aqui. Aquela abate é mais rápido. Você mandou a lox? Aí você vai nela. Mandei pra ela. Você vai nela, eu deixo ela lá. E um lugar bom que tá pra roubar é... Qualquer lugar. Mano, eu tenho que aprender essas fuguinhas aí de tipo... Onde carro não passa. O... Polícia tem GTM? GTCM? Só quando... Só quando você dá umas três fuga... Pode crer. Caralho, isso aqui... Porra, que coisa mais linda, mano. E aí, bom? E aí? Impresso, pode usar. Caralho, muito linda, velho. Parabéns. Não, não guardei nada nela, não. Obrigada. Não, com você, com você. Por quê? Comigo, não. Não? Tá. Porque possivelmente o policial pode te parar. Não, pode ir que eu desenrolo com eles lá. Fechou, pode andar então. Eu vou fazer eles me parar então. Vou passar a par deles aí e eu consigo desenrolar. Eles param de procurar acesso. Me presta a chave e pega a minha. Tá, pega aqui. 11 barra zero, barra zero. Ele tentou o quê? Nós já tínhamos trás dela. Conseguiu, conseguiu? Tá, pode usar. Que coisa é minha vida. Vamos lá. Valeu, hein? Mano, essa moto aqui, ela passa em tudo que é canto? Passa. Mesma coisa. Mas eu acho que a boa é você trocar de roupa, não? Eu não tenho dinheiro pra trocar, não. Tá, duro? Não, não. Mano, vamos roubar essas casas, louco, seu Deus. Essa aqui, ela passa no mesmo lugar. Mano, é melhor você trocar de roupa. O cara tá vestido de Roberto Carlos, com capacete e os cabelinhos pra fora. É mole? E eu que tenho que trocar de roupa. Não, não dá não. A minha roupa é de diamante, pô. Como que eu vou tirar pra pagar diamante de novo? Aí, ó. Essa aqui corre mais, tá vendo? Não, 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 não. Mas... Pô, essa moto é muito melhor, velho. Aquela lá que eu fiz o test drive sozinho, né? Quando nós estamos indo? Vamos para as casas. Beleza. As mansões aqui, beirada da praia, dá pra roubar. Pronto, eu dei duas fugas fazendo caixinha registradora, aí acionaram as DTM. Aí começou a ouvir o tanto de tempo. É, mano, mas moto é muito meta, velho. Muita meta, dá pra fazer grana infinita. É aqui já, as casas aqui roubam? É. A moto vai ficar aqui, tá ligado? Pode pá. Só não mostra o pai, né? Babanga aqui aí, moia. Se aparecer que não tá dando, fica parado na porta da casa um tiquinho e tenta de novo. A cada um minuto dá pra você pegar a fechadura. Pode pá. A cada um minuto dá pra você pegar a fechadura. Opa, tamo roubando aí já, velho. Já tá, boa. Valeu. Casa 22, ok. Na escuta. Vem os caras aqui agora, aqui, pra tentar roubar também. Eles tá aqui na casa atrás de mim. Já era, já era, vambora. Eles tentaram roubar e acionou o alarme. Entrar. Eu tô entrando. Foi você. Foi você. Porra, errei, véi. Não era eu não, mano. É, não era você, tipo, quando você tenta roubar e se outra pessoa tentar roubar, às vezes aciona o alarme, tá ligado? Mano, eu não sei se essas casas dá, vê aí. Mano, eu não sei se essas casas dá, vê aí. É que parece que não, hein? Essas daqui não dá, não.